Música Ciclo de palestras marca o dia internacional de combate à corrupção em Goiás. Um evento realizado pelo Ministério Público Federal, debateu entre outros assuntos o papel da imprensa no combate a essa mazela. A sede do Ministério Público Federal em Goiânia, foi o local escolhido para a realização das atividades promovidas neste 9 de dezembro, Dia Internacional de Combate à Corrupção, pelo FOCO, Fórum Goiano de Combate à Corrupção. O propósito do Fórum de Combate à Corrupção é aproximar os órgãos que já trabalham com a fiscalização e com o controle da administração pública. Nós realizamos reuniões bimestrais para discutir assuntos de interesse comum, mas estamos permanentemente em contato uns com os outros para estabelecer parcerias e trocar informações que possam possibilitar um aumento da nossa atuação. O promotor Fernando Krebs esteve presente ao evento, representando o Ministério Público Estadual, um dos 13 órgãos integrantes do Fórum de Combate à Corrupção. Na opinião do promotor, a população desempenha um papel importante na luta contra os atos de corrupção. Toda a população deve participar, ela tem a oportunidade de manifestar a sua indignação, como fazem os povos europeus, os povos árabes, na primavera árabe. Nós aqui não temos uma ditadura militar, mas temos uma ditadura de ladrões, e esses ladrões estão acabando com a oportunidade que o país tem de se transformar em uma potência mundial. Durante todo o dia será realizada uma série de palestras voltadas à discussão de assuntos relacionados ao combate à corrupção. Mas as atividades não terminam hoje. No sábado, o Fóco estará realizando, na Praça Universitária, das 8 horas ao meio-dia, a Feira Contra a Corrupção, onde a população será informada pelos órgãos que combatem a corrupção aqui no Estado, os órgãos federais e estaduais, sobre o que o cidadão pode fazer para auxiliar no combate à corrupção, poderá apresentar denúncias e saber mais sobre a atuação desses órgãos.